E a FIBA continua enrolada, olha só. Hugo Jinx e o filho dele, Mariano Jinx, estavam foragidos desde o fim do mês passado. Os Estados Unidos pediram a extradição da dupla que vai aguardar a decisão da justiça na cadeia. Os Jinx são acusados de fraude e pagamento de propina para obter os direitos de transmissão da Copa América. Ah, gente, não investiga mais não, vocês vão ficar encontrando um monte de rolo aí. Para de investigar, faz o gol ao Brasil, deixa o Del Nero lá, deixa todo mundo calmo, tranquilo, né? É, para quem mexer nessa história, o futebol está tão bom, a seleção está tão boa, né? Tem mais uma opinião.